Na quinta de João Menezes, os animos estão um pouco exaltados depois de uma briga entre rei e sinaliliana. Porém, no último programa diário de quem quer namorar com o agricultor, a esteticista mostra estar a superar a inimizade com a outra candidata. E depois de ter ficado um tempo em casa enquanto rei e sinaliliana saíram para o trabalho, resolveu ajudar o agricultor e a brasileira com as avelhas. Então, o Madeirense deu a Liliana uma tarefa difícil e convidou-a a ordenhar uma avelha. A primeira vez. É fácil. O bicho é que tem que estar calmo, disse João Menezes. Mesmo assim, Liliana parecia apreensiva. Eu nunca tinha feito. Depois de uma tentativa frustrada, até a jovem conseguiu ordenhar o leite suficiente para um mini-queijo fresco. Sobre a experiência. João acha que Liliana ainda precisa aprender um pouco mais. Não tem uma boa mão para puxar a teta. Convenhamos. Estava à espera que as ovelhas reagissem mais eu floricamente. Mas até que foram calminhas. Compreensivas com a Liliana, diria.